Antes da gente ir direto para o assunto do vídeo aqui, para ver se esses leites vegetais da Nestlé, se eles são vegetais mesmo, eu quero dar uma boa notícia aqui. Você já ouviu falar sobre o Vegli, que é um aplicativo de encontros entre vegetarianos, entre veganos, entre pessoas que se interessam pelo tema? Ele tem tudo o que você espera de um aplicativo de paquera, um aplicativo de encontros, só que é voltado para o público que se interessa nesse tema de animais e veganismo. Ele foi citado em um dos jornais mais importantes dos Estados Unidos, o The Wall Street Journal, entre os aplicativos mais promissores, que o jornal indica. E uma curiosidade que talvez você não saiba é que este aplicativo, o Vegli, foi desenvolvido aqui no Brasil, mais precisamente em São Paulo, mas está presente no mundo inteiro. Aqui no Brasil ele já tem quase 75 mil usuários, então se você não baixou ainda, você está deixando de talvez encontrar aí 75 mil pessoas vegetarianas, veganas ou que se interessam pelo tema. Quando duas pessoas se curtem dentro do aplicativo, surge o VegMatch. E aqui no Brasil já foram quase 300 mil. Tem um vídeo mais completo sobre esse aplicativo aqui mesmo no canal, já falei dele, estou deixando aqui no card para você se aprofundar no assunto, ou vai direto para o link que está aqui na descrição do vídeo e baixa aí no seu celular. Tem para Android e tem também para iOS. E agora sim, vamos falar sobre esses dois leites vegetais aí da Nestlé. Será que eles são vegetais mesmo? São leites em pó, né? Tem o clássico Ninho, que tem uma versão que está escrito na lata, que é vegetal, chama Ninho Forte Mais e tem também o Molico, né? Também é uma marca extremamente conhecida. O Ninho Forte Mais é recomendado para crianças, para adolescentes aí em idade escolar. Já o Molico é um produto indicado para adultos, né? Inclusive está escrito isso na lata, é indicado para adultos que procuram uma alternativa ao leite animal. E muita gente me escreve falando, Fábio, por que você não fala desses leites, né? Por que é que você não coloca no canal para as pessoas comprarem? Porque tem em todo o Brasil, né? É lógico, marcas super famosas. Afinal, eles são veganos, não são? O que está acontecendo? Sobre o leite Ninho Forte Mais, origem vegetal, eu já até falei aqui no canal, mas já faz tempo. Então eu vou recapitular com vocês agora. Primeiro eu quero mostrar a conversa que eu tive com a Nestlé para tirar dúvidas mesmo, porque esse eu já sabia a resposta. Mas sobre o Molico em pó, que está escrito origem vegetal, numa faixa verde na frente da lata, eu não tinha certeza. Então eu fui atrás para trazer a informação aqui para vocês, tá? Então a conversa com a Nestlé começou assim. Eu mandei assim, ó. Olá, o Ninho Forte Mais, origem vegetal, tem alguma coisa de origem animal nele? E eu mandei o link para o produto. Eu não estou colocando na imagem aí, mas para eles eu mandei o link para o produto dentro do site lá da Ninho. Eu deixei claro que eu estava falando sobre a versão em pó. Você vai entender por que eu estou ressaltando isso. E coloquei também assim. Gostaria de saber também sobre o Molico vegetal. Ele tem algo animal? E coloquei o link também para eles saberem exatamente sobre qual produto eu estava falando. Aí eles me responderam assim. Olá, Fábio. Tudo bem? Tanto o Ninho Forte Mais, origem vegetal, como o Molico vegetal, são alimentos sem lactose e com proteína retirada da ervilha. Além disso, são ótimas fontes de cálcio, ferro, zinco e vitaminas. Ah, você também não precisa se preocupar com contaminação cruzada, pois o processo de fabricação dos produtos ocorre em uma linha completamente isolada dos demais alimentos de origem animal, tá bom? Estamos aqui para o que precisar. Só que não era isso que eu queria saber, né? Achei legal o fato de ser uma linha completamente isolada, né? Então não tem nem traços de lactose. Então realmente não tem leite de vaca nesses produtos. Mas aí eu emendei uma pergunta bem sucinta e clara. Bacana, mas e a vitamina D usada em um e no outro? Por favor, perguntem para a área técnica. Eu já fui meio curto e grosso assim, porque quem me responde normalmente nos canais de atendimento, se você procurar por uma empresa, quem vai responder também são pessoas que estão ali para procurar respostas num sistema e tal. Não necessariamente elas entendem realmente daquele produto ali sobre o qual elas estão falando. Então eu já pedi para perguntar para a área técnica para a gente economizar umas etapas. Aí eles me mandaram assim, Olá, Fábio Chaves, tudo bem? Para que possamos te explicar melhor, pedimos gentilmente que nos envie seu nome completo, telefone com o DDD e e-mail para contato, tá bom? Estamos no aguardo. Nunca caiam nessa, porque eles vão ficar tentando te ligar e aí no telefone te enrola, ou não responde, ou responde pela metade. Então já mandei isso aqui, ó. Prefiro por texto aqui mesmo, neste canal de atendimento. Pode ser? Comecei a conversa ali e queria continuar ali, porque esse negócio de telefone, nome completo... Não, o cara é uma resposta simples. Imagina se sempre fosse assim, quando você vai no estabelecimento, você vai, quanto custa isso aqui? O cara fala, deixa seu nome, RG, CPF, e-mail, que eu vou ver o preço e te ligo. Não, eu quero saber o preço, eu quero saber a resposta. Você está vendendo um produto no mercado, então você tem que responder o que eu estou perguntando naquele canal de atendimento. E aí eles me responderam naquele canal de atendimento. Mandaram assim, Oi, Fábio, tudo bem? A vitamina D presente no ninho vegetal é a D2, de origem vegetal. Sobre o molico, estamos verificando a informação internamente, tá bom? Por favor, aguarde que logo mais retornaremos com a sua resposta. Estamos aqui para o que precisar. E aí me ocorreu que talvez eles estavam pensando que eu estava falando sobre o ninho forte mais líquido, que é aquela caixinha pequena, eu vou deixar aqui para você ver aqui no canto da tela. Essa caixinha pequena, a versão líquida do ninho forte mais, de fato não tem nada animal. A vitamina D que eles usam aí é explicitamente a D2. Está escrito na caixa que é a vitamina D2, então não tem risco de ser animal. A vitamina D3, ela quase sempre é animal, mas existe D3 que não é animal, que é de origem fúngica. Então assim, não vou entrar em detalhes dela aqui, mas existe D3 que não é animal, mas é muito difícil de encontrar. Então no site do ninho, se você entra lá, este produto líquido da caixinha verde pequena, ele tem lá a vitamina D2. Já o em pó da lata, não está escrito qual é a vitamina D, está só assim, vitamina D. Tipo, eles não falam nem que é D3 nem é D2, por isso tanta dúvida. E aí eu reforcei com eles. Tá certo, bom saber. Fico aguardando então. No ninho vegetal em pó é a D2? Reforcei. E aí eles me mandaram o seguinte. Olá Fábio, tudo bem? Desculpe a demora no retorno. O ninho que possui a vitamina D2 é a versão líquida, tá bom? Já o ninho forte mais origem vegetal e o molico origem vegetal versão pó possuem a vitamina D3 de origem animal. Qualquer coisa, continuamos por aqui. E aí eu mandei pra eles assim. É então, isso mesmo que eu queria saber. Mas se é tudo vegetal nesses leites, por que não usar uma vitamina D3 sintética de origem fúngica, que já existe, ou mesmo a vitamina D2, como no líquido? Por favor, passe para a área responsável. E aí não me responderam mais, mas espero que passem para a área responsável. Já que eles colocam a vitamina D2 no líquido, coloca a D2 no em pó e está resolvido o problema. Fica tudo vegano. Ou se quiserem fazer algo mais legal, pegam a D3 que não é animal, que é de origem fúngica, e coloquem aí no em pó. Porque a D3 é melhor absorvida pelo organismo do que a D2. Não é que a D2 não funcione, mas a D3 é melhor. Então se a gente conseguir colocar uma D3 que não seja animal, melhor ainda. Mas infelizmente não é o caso. Eles estão vendendo os dois como produto vegetal, vegetal e tal, vegetal para todo lado, escrito no site, na lata, mas tem uma vitamina que é animal ali. Então, resumo de tudo aqui. O Ninho Forte Mais líquido da caixinha pequena é vegano. Os outros dois aí que eu mostrei no vídeo o tempo todo aqui, os de lata, não são. Se você gostou do vídeo, por favor, curta e inscreva-se no canal. Em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau.